Bem vindos ao albergue, eu sou a Lidy, eu sou a Edilane, esse é o albergue especial e hoje nós vamos falar sobre a pré-estreia que fomos assistir do Além do Homem. É isso mesmo, a gente foi numa premiere também. Essa semana estreia Além do Homem. A gente foi assistir, tivemos o privilégio de ter sido convidada para essa pré-estreia e foi uma experiência muito legal. Já falando do filme, o diretor foi falar com a gente antes do filme e ele falou que é um filme feminino, não no quesito de ser afeminado, no quesito de ser delicado, de ser sensível, como a alma feminina é. O que eu discordo, porque isso é um estereótipo machista. É verdade, eu não falo isso mesmo. Eu ainda vejo genuinamente. Vamos questionar isso, né gente, porque eu concordo. Tudo que é estereótipo, tipo o homem tem a força bruta, força física, e ele é mais racional, não sei o que, e a mulher é mais delicada, a mulher é mais sensível. Tudo isso são estereótipos criados pela sociedade que a gente vive. Então, não é porque você nasceu com pênis ou com uma vagina que você vai ser assim ou assado. O que te determina, primeiro, é o seu caráter, a sua personalidade, e segundo, o meio em que você vive. Então, se você nasceu uma menina, provavelmente todo mundo te deu rosa quando você era criança, provavelmente todo mundo falou, menina não faz isso, menina não faz aquilo, então ele moldou você daquele jeito. Então, mulher é assim. Bom, concluindo só essa parte da questão de ser ou não ser, é que eu entendi a visão dele, porque é assim ainda, né? Então, ele quis mostrar mais umas sutilezas do filme, e ele usou esse termo aí de feminino. O filme é muito delicado, ele é um filme que é pra valorizar a cultura brasileira, é pra mostrar a importância do Brasil. Tanto é que tem vários momentos que você fica, nossa, não é mesmo que a gente nem faz mais isso, tipo, porque acha ridículo. E não, é coisa nossa, tem que valorizar. Uma mensagem que durante um filme ele fala é que o brasileiro é otimista. E é uma mensagem otimista de passar que o brasileiro é otimista. Porque a gente já deixou de ser otimista, infelizmente. A gente já viu tanto caos, tanta coisa ruim, que a gente já tá tipo, ai, deixa, não vai resolver, sabe? Não vamos lutar, não vai melhorar. E esse filme veio com essa intenção, o diretor falou que é realmente pra gente ter essa força de vontade de novo, pra ter essa gana, esse otimismo, essa felicidade que é genuína do brasileiro, e que é o momento certo pra acontecer esse filme, pra que a gente retome essa vida otimista de ser. E aí a gente chega ao questionamento, e aí, eles conseguem isso? Na minha visão, não. O filme é bastante caricato, o que me dá um pouquinho de... de ranço, assim. Como pode um brasileiro criar uma caricatura da gente mesmo? É meio ilógico. Mas vamos falar do filme! O filme trata da história de um escritor brasileiro e já mora há muitos anos na França. Ele tem a intenção de criar o seu próprio livro, mas ele não consegue, e aí dão a missão pra ele de vir ao Brasil investigar a morte de um outro escritor francês, que chegou lá na França, aos ouvidos deles, que ele teria sido canibalizado. Então ele veio ao Brasil a contragosto, com muita raiva de estar vindo, porque ele odeia o Brasil pelo que é... Mesmo no centro brasileiro. Mesmo no centro brasileiro. Ele veio muito a contragosto pra tentar investigar essa história e saber a fundo o que foi que aconteceu com esse escritor francês. No decorrer da história que vem toda essa caricatura que a gente falou logo no começo. Ele chega nessa cidade do interior de Minas, na cidade chamada Amelio Verde. Dali começa a investigação dele e começam a aparecer alguns personagens que são ditos como típicos brasileiros. Um dos personagens que esse, eu tive uma grande simpatia por ele, que é o Tião, o taxista. Ele é brilhantemente interpretado pelo Fabrício Boliveira, o mega de um ator. Ele mandou muito bem nesse personagem. Foi o meu personagem favorito, ele não é o principal, então pra mim foi o melhor personagem do filme. Ele é muito carismático, então apesar dele ser muito engraçado, ele não é um personagem caricato. A gente consegue ver nele um brasileiro. Ele é um filme bem mento, não é um blockbuster que você vai procurar assistir e vai ter fortes emoções. Não é isso que você vai esperando, por favor. Além do homem, você vai imaginar que alguma coisa espiritual, não. Ele é um filme bem mentinho, quase um filme cult. É, eu diria que é um filme cult mesmo. Tanto que ele tem algumas referências de Nietzsche, pra quem conhece, e pra quem não conhece como eu. Na verdade, de Nietzsche eu só conheço quem ele é, o que ele foi. Eu não conheço a obra, nem nada. Mas ele tem referências de Nietzsche e o nome dele seria, inicialmente, pelo que a gente pesquisou, seria Tudo Bem, Tudo Bom. Ou o oposto, Tudo Bom, Tudo Bem. Como o próprio diretor explicou, o Willy Biondani, que o Tudo Bem, Tudo Bom é como o brasileiro se cumprimenta, né? Que pelo que ele explicou, e a gente não conhece outros países e não sabemos a verdade disso daí, aqui no Brasil, segundo ele, é o único país que a gente pergunta, e aí, tudo bem? A gente responde, tudo bom? E ainda acrescentam, graças a Deus, mesmo se você não estiver bem. Então é, tudo bem, tudo bom? Tudo bom, tudo bem, né? E em outros países você pergunta, tá tudo bem? Não, cara. Entendeu? Então, até eu achei que seria muito interessante esse título, porque tem muito a ver com o Brasil, mas também, talvez, daria uma conotação cômica, porque o filme não é. O filme não é uma comédia. Ele tem elementos cômicos, mas ele não é uma comédia. O Sérgio Guizet, que é o principal do elenco, ele realmente interpreta muito bem. Todos os autores ali estão abertos muito bem, a direção também foi muito boa. E a mensagem que a francesa fala foi a mensagem que mais me deixou registrada do filme, assim, tipo, valeu o filme por conta dessa mensagem. Foi quando ela fala, assim, que a vida é muito curta para se viver na superfície. E é isso que ela quer, que tanto o personagem do Sérgio Guizet, tanto quanto os outros que estão assistindo, vivam. Ela quer que todo mundo vive intensamente. E é exatamente isso que ficou guardado para mim. Justamente essa frase faz um contraponto com o filme, que o filme é bastante poético. Ele é quase um desenho. A fotografia é belíssima. Tudo o que acontece tem algumas câmeras lentas, o que acontece tem uma hora que cai uma chuva e fica tão desenhada a cena. Enfim, a fotografia, a direção de arte ficou ali impecável. Mas, como eu estava dizendo, o filme é poético, é bonito, mas ele é house. Ele não consegue se aprofundar justamente contrariando o que essa personagem francesa fala. Que é para não ficar na superfície. E o filme fica na superfície. É uma pena. Quando termina o filme, a Lidy perguntou para mim, você gostou? Eu falei assim, queria mais. Era essa sensação do tipo, você não entrou totalmente na história. Você podia buscar mais daquilo. E não porque precisava de mais uma hora de filme, não. Com aquela hora que teve, dava para ter entrado em mais assuntos pertinentes do que foi passado. Pode ter sido realmente a proposta do diretor. A gente não tem como avaliar isso. É a impressão que a gente tem daqui, daqui como espectadoras. Que o filme poderia ter sido mais profundo. Não mais extenso. Deveria ter sido mais assim. E não mais assim. No geral, o filme é um bom filme. Eu recomendo que você vá assistir principalmente se você curte filmes cult. Se você gostou de Olhos Azuis, por exemplo, que é um filme nacional também, então vá assistir. Você vai gostar. E eu quero agradecer ao Daniel Gravelli e o Ernest Karpens por ter um dos convidados para essa premiere. Obrigada, pessoal, por ter nos assistido até aqui. Não se esqueça de nos curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, que é sempre muito importante para a gente. E o filme vai estrear agora, quinta-feira, dia 28 de junho. Então, não perde. Vão assistir. Não se esquece também de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TudoAlberto72. E a cultura expande o cérebro. Tchau!